Então foi colocado o saipo, se é assim que pronuncia eu não sei, foi feita uma limpeza básica no abacaxirimã, por estar perto do rio o antipó não pode ser colocado nessa rua aqui, mas os moradores necessitam de um muro de contenção anti-enchente, pois a previsão é março para as grandes chuvas e do jeito que está aqui uma inundação é o mais visível que pode acontecer e os moradores não querem isso. Agradeço a prefeitura pela restauração da rua, saipo né, não ficou muito muito bom porque esse aqui se chover ficar lameado, mas é necessário o muro de contenção anti-enchente no local o mais breve possível, antes de março. Os vizinhos não suportam mais ter suas casas inundadas e perder tudo que eles conquistam no suor de seu serviço. Hoje estou aqui no Pacaxirimirimim, o rio, pedindo atenção das autoridades estaduais, municipais e federais, que dê um olho maior a essa situação aqui que acontece, pois esse local inunda e as pessoas necessitam de ajuda. Então, aqui é Rafael Crispim Bezerra tentando ajudar o próximo, aqui no abacaxiri. Aqui na rua João Batista Trent, com rua José Gil do Belesc. Esse aqui é o que estava dentro do rio. Caramba! 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 aqui em Curitiba-Paraná, no Abacaxiri. E mais, pense nos alunos da Escola Municipal em Nicaaldeira. Com as inundações, essas cristãs sofrem um grande risco da água bater em suas pés. Então eu peço uma ajuda mais fixa a construir esse muro de contenção anti-enchente o mais breve possível, antes de março. E depois, quando vier a chuva de março, é tarde.